Então quer dizer que você vem fazendo vendas dia sim, dia não, talvez faz uma venda essa semana, talvez na outra Pronto, você cansou dessa vida, agora você quer vender todos os dias Obviamente, eu não iria ficar sem gravar um vídeo desse pra te ajudar Então, se você é iniciante, não fez a primeira venda ainda, você pode prestar atenção nessas dicas que eu vou te passar Porque o que eu vou te ensinar aqui, se você começar a vender, você vende todos os dias, é claro, né? Agora, se você já é uma pessoa, já é um afiliado, que vende, mas não tem resultado constante e quer vender constantemente Não se preocupe, tá? Porque nesse vídeo eu vou te passar o que você precisa pra vender todos os dias Ô, editor, ô, puxa a vinheta aqui, velho Fala aí, muito prazer, sou o Clayson Almeida, dono desse canal maravilhoso De marca digital, onde eu lancei esse canal aqui, pra tá ajudando você aí, obter resultado pela internet A gente tá postando 4 vídeos por semana, a gente tá postando 4 vídeos por semana nesse canal Então, se você não é inscrito, meu filho, se inscreve, deixa o like aqui pra mim também, tá bom? Pra o YouTube entender que esse vídeo é bom E é importante também você comentar nesse vídeo, porque quando você comenta, o YouTube entende que é bom Por conta disso que existe a frase, eu vou vender todos os dias Quem comenta aqui, vai vender todos os dias? Vende todos os dias, na próxima semana Então, reza essa lenda, essa lenda é importante, tá? Comenta aqui embaixo, tá bom? E, obviamente, você que é iniciante, chegou agora no meu canal, vou te dar um presente de boas-vindas Curso gratuito, primeiro link na descrição, 4 aulinhas, onde eu te ensino passo a passo Pra você tá fazendo vendas constantes e obter resultado, tá bom? Então, curso gratuito, primeiro link E nesse exato momento, agora a gente vai lá pro quadro, onde eu preparei um material bacana Que eu vou te explicar o que eu comecei a fazer pra vender todos os dias Pra você ter noção, eu comecei a efetuar vendas todos os dias Foi mais de um ano atrás É, foi em fevereiro Fevereiro do ano passado, né? A gente já tá na metade desse ano Mas foi fevereiro do ano passado Que eu consegui tá tendo a proeza de vender todos os dias durante o mês E eu vou te passar o que foi que eu realmente fiz Pra tá vendendo todos os dias aí, tá? Porque eu simplesmente não estudo uma coisa e venho apresentar no meu canal Eu testo, executo Deu certo pra mim, eu trago pra vocês Você precisa saber o que eu fazia que eu não conseguia vender todos os dias Antes de vender todos os dias, eu já efetuava vendas, tá? Só que não era vendas constantes Eu vendia dia sim, talvez amanhã eu vendia Talvez no outro dia eu vendia Nunca tive resultado constante assim pra ser resultado diariamente Fazer vendas diariamente Ou seja, eu trabalhava com Instagram de vendas Inclusive, se você quer aprender sobre Instagram de vendas Comenta aqui, tá? Porque eu peço pra você comentar pra mim e saber se você realmente tem interesse nesse tipo de vídeo Porque se você tem interesse sobre Instagram de vendas Eu posso muito bem gravar um vídeo voltado a esse assunto, tá bom? Mas eu trabalhava com Instagram de vendas Ou seja, através desse Instagram Eu localizava clientes, eu capturava clientes Eu ofertava produto e reofertava os produtos que eu vendia Na verdade, era um produto só que eu vendia um produto Com o passar do tempo, eu tentei outras coisas Eu tentei vender mais de um produto pra ver se eu vendia todos os dias As minhas vendas pioraram Eu comecei a querer trocar de nicho também Trocar de nicho, trocar pra vender outra categoria Minhas vendas também pioraram E o que foi que eu realmente comecei a fazer Com o que eu comecei a vender todos os dias Eu tava estudando e eu analisei uma regra do 80-20 Com certeza você já ouviu falar desse 80-20 Caso você não conheça o 80-20 É, de 100% do que você faz 80% não é o que define os seus resultados É 20% que define os seus resultados Ou seja, de 100% das coisas que eu estava aplicando 20% que definia o meu resultado Então eu analisei, o que que eram esses 20%? Esses 20% eu tinha certeza que era o seguinte Eu trazia pessoas pra meu local de venda E eu ofertava pra essas pessoas Então isso era os 20% E era esses 20% que estavam trazendo os meus resultados E o que que era 80%? 80% era eu gravar conteúdo pra ajudar as pessoas 80% era o que? Era criar imagens 80% era o que? Vendo vídeos aí que realmente não eram voltados ao modelo de negócio Que eu queria aplicar pro meu negócio de vendas Então eu analisei que esse 80% aqui não tava sendo necessário Foi então que eu falei assim Esses dias eu vou focar no meu 20% Que vai ser o mês de fevereiro Então foi aquele mês que eu fobi nos 20% Então o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar mais estratégias Pra poder trazer mais pessoas Com meu Instagram de vendas naquela época E ofertar pra mais pessoas Que era o que? Trazer pessoas e ofertar pra essas pessoas Foi então que eu comecei a sentir a constância Na primeira semana Porque eu sabia que as vendas eram Trazer pessoas e ofertar pras pessoas Trazer pessoas e ofertar pras pessoas E não é a primeira oferta que vende Eu vou pedir pra você ter atenção Que você vende no Remarket Que é as outras estratégias que ensinam dentro do curso gratuito Então qual foi isso que eu comecei a fazer Pra começar a vender todos os dias? Eu comecei a analisar no Instagram de vendas O que que eu teria que fazer pra trazer mais pessoas E eu comecei a dar passos também Ou seja, eu sabia que eu tinha que trazer pessoas Então eu comecei a investir no Facebook Ads O que que eu fazia no Facebook Ads? Eu trazia mais pessoas pro Instagram de vendas Trazia mais pessoas pro WhatsApp de vendas Ou seja, eu tava trabalhando em trazer mais pessoas Ou seja, eu diminuí a produção de conteúdo naquela época E produzir o conteúdo do seu produto sempre é bom Porque passa a qualidade, ajuda você a alcançar pessoas Nessa época eu vendia em modo orgânico Inclusive, atenção Os meus primeiros 20 núcleos de internet Foi de forma orgânica Eu não investi em anúncios naquela época Então eu passei a investir em anúncios pra trazer mais pessoas E eu contratei uma ferramenta de e-mail Ou seja, automaticamente eu investi em mais público E investi em mais ofertas Então eu fiz o que? Eu fiz o 80, 20 Fala pra mim, você que vende aí Para nesse exato momento e analisa Eu tenho certeza que de 100% do que você faz Apenas 20% define os seus resultados Então analisa o que são esses 20% Tenta falar assim Ah, eu vou focar nesse 20% da minha resultado durante um período Faz isso Depois que você fazer, você me diz aí o que você achou Tá bom? Pra você que tá começando as suas vendas agora Eu pratei atenção no que eu vou te falar Analise bem O que que você tá vendo Qual a maneira de venda que você mais se identificou Ver o que que realmente é resultado pra você Se você acha que você vai trazer pessoas e vai apertar Se você acha que você vai ficar divulgando em grupo no Facebook Enfim Analisa o que que é que você vai trazer resultado pra você E foca, tá? Porque é foco único Ou seja, quando eu foquei no 20% em trazer resultado pra mim Eu expandi o meu resultado Eu tentei coisas novas antes e que eram ruins Então, quando eu foquei em fazer o 20% As coisas começaram a dar 100% certo E meus resultados foram lá em cima Então é esse conteúdo pra você que eu preparei É assim que funciona o modelo de vender todos os dias Então se você assistiu até aqui Tira o print Tirou o print? Tirou o print? Me mencionou lá no Instagram Que eu vou compartilhar a sua postagem, tá bom? Então é isso Nos vemos nos próximos vídeos Curso gratuito Tá na descrição, tá bom? E se você quer que eu faça um vídeo Voltar no Instagram de vendas Pode comentar aqui, tá bom? Que eu vou estar fazendo um vídeo desse Caso tenha bastante comentários, né?